Todo mundo gravar? Sim Galera, é o seguinte A gente decidiu começar aqui pra não nos separar Porque ele tá aqui Fica aí, mano Ele tá aqui Basicamente, no último vídeo ele falou que aqui é o quarto dela E realmente aqui é o quarto dela Só que ele mostrou essa... Eu não botei fé que isso aqui é a roupa da mão Eu também, cara, que barulho é esse? Tá parado, tá parado Eu não botei fé que isso aqui é a roupa da mão É, esse também não é, é muito estranho, mano Você falou que essa parada não barulha Não está, está de boa Mano, vamos fazer o seguinte Vamos falar pra ele Eu sei o que vocês acham Porque, tipo assim Se ele realmente falar que tá vendo ela em algum lugar Eu acho que vai fazer algum barulho Com certeza Igual fez O fora que ele viu na hora que ele falou Olha ela ali Fez barulho e soltou o barulho da mão do sol A terra e depois o celular O bagulho aqui começou a ficar quente Ô, Bruno, chega aí Só agora Ela não tá aqui nesse quarto agora, né? Não, não tá aqui, não Vai andando por aí Faça o seguinte, mano Mostra pra gente o que ela quer, tá ligado? Mostra, sei lá Vai falando onde ela tá Ou o que ela vai fazer Você sabe onde ela tá? Ela tá ali, ó Caraca, velho Mano, ela fica perto só de mim? Mano, vai lá perto De mim, que coisa E você vê ela como? Tipo, uma pessoa normal? Uma pessoa normal? Não sei, ela tá em parada Normal? Ela tá pensando que tá rindo e tal O que? Não O rosto dela aparece Tá parada? Hein, Bruno? Olhando pra gente Ela aparece pra você Porque... Mano A gente não conseguiu ver Aparece E você vê? Tipo, ela sorrindo Olhando e tudo Mano, não sei se você perguntou pra ele Sabe, tem alguma coisa lá em cima? Que a gente escuta muito barulho Porque lá em cima tem tipo Umas árvores, saca? Tem umas árvores lá em cima Como se fosse um jardim Não sei, tem alguma coisa lá? Ah, vamos pra lá Não, eu não quero ir lá em cima, não Caraca, velho Como a gente vai lá em cima agora? Ô, não Vamos, vamos Como é que a gente tá? Não dá, mano Você veio ali? Já manja, já ali Não, vamos lá Que tem Caraca, veio pra cá, mano Ô, Bruno, vem aqui Veio pra cá, velho Barulho Vamos, vamos Vai Onde ela tá? Vamos Só você? A gente vai por aqui, mano Caraca, vai ser possível Mano, você é louco Cuidado com a teia de aranha aí, ô Sota Ele tá seguindo ela? Ela tá indo pra lá? Como assim, mano? Pô, fala pra ela mostrar Alguma coisa pra gente, mano Ah, já tá dando já, mano Mano Oi, que lindo Que isso, velho? Como assim, mano? Olha lá, mano Ele é loucão, velho Que isso, velho? Ô, Bruno O que ela tá fazendo, mano? Mano, certeza que ele é igual a ela, mano Você tá brigando com ela? Como assim, mano? Tá loucão? Como assim, mano? Ataca a gente Caraca, velho Mano, ele é louco, velho Ele é louco Pô, para com isso, mano Ele é doidão, velho Ô, Bruno Certeza que ele deve ser igual a ela, mano Mano, pra quê? Sai daí, Léo Caraca, velho Sai, 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 sai Mano, como assim, velho? Mano, ele é loucão, velho Ele tá atirando com a gente, velho Só pode É sério, eu quero ver Manda ela, cadê ela? Cadê ela, mano? Ela tá aí, velho Ela é de seu lado aí Mano, para, velho Ele tá deixando todo mundo louco, mano Ítalo Ítalo, Ítalo Calma, mano Calma, calma Ítalo, acorda, mano Ela tá com ele, velho Caralho Sai nas minhas costas, cara Ninguém tá nessas costas Você tá malucão, é? Essa, mano Mano, você é louco, velho Você é doido Você é louco, mano Mano, para com isso Mano, alguma merda me puxou Eu senti um negócio quente aqui na minha perna, mano Mano, olha aqui Vai dar bosta Vai dar bosta isso aqui, mano Olha aqui Vai dar ruim, mano Que isso? Cabelo Tem alguém no meu pescoço, tio Mano, não tem ninguém, velho Mano, alguém puxou minha perna do nada também, velho Não tem ninguém, mano Cadê ela? Mano, ele é loucão, velho Ele é loucão, velho Mano, você é louco Mano, não dá Mano, você quer ajudar a gente, você quer ver a gente Mano, ele não tá querendo ajudar ninguém, mano Mano, eu vou ajudar vocês Você tá maluco, velho Ela pulou no meu pescoço Ela tá aí Você tá maluco, velho Vem então, velho Mano, ele tá viajando Tá viajando Como que não, mano? É pior que a verdade Mano, olha e para, velho Tá deixando todo mundo maluco Mano, ele vai fugir Mano, deixa ele sozinho Ele vai fugir, mano E se tiver mais alguém aqui? Caguei, mano Mano, que caguei, talo Meu pescoço tinha nato Você é louco Ele é loucão, mano Mano, ele tá bom, velho Ele é loucão, galera Na moral Mano, ele tá encarando a parede, velho Como assim, mano? Mano, ele é louco, velho Não, acho que ele tá brigando Por isso, ele tá querendo ajudar a gente, mano Bruno? Bruno! Mano Mano, ele é doente, velho Mano, ele é doente, velho Mano, ele é doente, velho Mano, ele tem certeza que deve ter algum problema igual a Amanda, velho Senhora, mano Na moral Mano Pra ser doido assim, velho Na moral Pra ser doido assim Pra ser doido assim Tem que ser irmão da Amanda mesmo Mano, eu acho que ele tá conversando com ele Ele tá te brigando Defenderam a gente Pode dar? Acho que tem que botar a fé em cima Ah, você tá maluco, mano Pô, não tem como a pessoa normal vir pra cá Vamos começar por aí É lógico A gente vem gravar Porém, o cara tá normal Ele vem atrás da gente pra quê? Pra falar alguma coisa Não, o mais estranho é que ele vem sozinho, mano Ele vem sozinho Não, sozinho Se ele tá maluco, ele não vem sozinho Ah, mas Pô, desse jeito Cuidado A gente tem que conversar com ele Galera, conheço Ele conhece a gente, mano Na moral Olha lá, ele tá conversando com ele O que você tá falando aí? Amanda! O que é isso, velho? Aí, mano Parece que ele tá brigando, mano Mano, será que... Mano, será que... Mano, será que a Amanda tá possuindo ele, velho? Mano, ele tá vindo pra cá Bruno! Ita, não chega perto não, mano Mano Mano, certeza que a Amanda tá possuindo ele, velho Na moral Certeza, mano Você tá brigando no meu... Mano, sim Você tava falando pra mim Que conseguiu Chega aí Vou falar pra você Você falou como eu falar pra eles Mas eu vou falar Eu tava conversando com ele Ele falou que consegue fazer a Amanda Tipo, outra pessoa vê a Amanda Eu falei pra ele como Eu vou falar pra mim